Mas eu acredito que não existe um outro lugar melhor do que estar na presença do Senhor. Deus Ele é maravilhoso e Deus nos dá a sua presença e nos dá a oportunidade de louvarmos o nome dEle. Oh Jesus, obrigado Jesus. Fala assim comigo querido. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no Teu santo monte. Nosso amado Pai, Teu nome é Santo. Mais uma vez, Louvemos ao Senhor. 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 Adoremos no Teu santo monte. Nosso amado Pai, Teu nome é Santo. Por isso, Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Pois Teu nome é Santo. Pois Teu nome é Santo. Pois Teu nome é Santo. Pois teu nome é santo, sim, e santo Magnifiquemos ao Senhor Ao rei que é digno de louvor Excelso, supremo E muito digno de louvor Excelso, supremo E muito digno de louvor Por isso, louvemos ao Senhor Louvemos ao Senhor Pois teu nome é santo Pois teu nome é santo E santo Louvemos ao Senhor Pois teu nome é santo Pois teu nome é santo Osana 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 O nosso Rei É o Rei dos Reis Osana 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 Diga Cristo é a nossa vida Declare-se a verdade Cristo é a nossa vida O motivo O motivo Em nosso Em nosso novo coração Pois morreu Pois morreu a nossa morte Osana 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 O nosso Rei Amém Ao Rei dos Reis Ao Senhor Jesus Ao nosso Deus Aleluia Jesus A Tia Honra A Tia Glória Nós te adoramos Senhor nessa noite Aleluia Jesus Amém